Fala aí galera, no vídeo de hoje aqui no canal Toloi Games eu resolvi dar uma passada aqui na coleção da SEGA, os jogos clássicos, né? E trazer pra vocês o Streets of Rage 2 novamente aqui no canal, mas jogando agora com os personagens do Street Fighter. Você sabia que essa modificação tá disponível aqui no pacote oficial aqui da SEGA, né? Essa aqui que é aquele bundle, bundle significa um conjunto, um grupo de jogos que vem num pacotão só, né? Um único pacotão e tá aqui a minha coleção de jogos, eu tenho a coleção completa aqui, né? Olha só, tem vários jogos aqui, né? E se você der uma olhadinha aqui, a gente tem o Streets of Rage 2 e olha só galera, se você vier aqui nessa opção aqui, ó, mods, tá em verdinho aqui, ó, verde, né? Mods, tá aqui, ó, Streets of Rage, é Streets of Fighter, na verdade, é Streets of Fighter versão 1. Então, ou seja, é um mod aí feito por fãs aí, né? Que tá disponível aqui dentro do pacote oficial da SEGA, eu achei isso muito legal, né? Então no vídeo de hoje, vamos aqui botar o cartuchito, o nosso meguinha. E a gente vai começar aqui então, depois da vinheta aqui, jogando Streets of Rage 2, versão modificada, beleza? Vamos lá. Agora sim, rapaziada, vamos lá, então, ó, eu vou, deixa eu rapidinho aqui passar, vou passar na opção, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos tentar jogar no nível hard, só que eu vou roubar bastante aqui, viu? Colocar aqui, ó, dá pra colocar até 9 vidas, né? Será que... Ah, eu vou dar 9 vidas aqui, galera, porque eu sou ruim, vocês já vão ver, mas jogando com os personagens do Street Fighter aqui é bem roubado pro nosso lado. Olha só que da hora, galera. Então nessa versão aqui a gente tem à disposição o Dalsim, tá faltando um H no nome dele ali, né? O Dalsim, o Ryu, o Gili e o Ken. Muito massa, né? Assim, galera, eu já testei os 4 aqui, tá? Eu gostei bastante dos dois primeiros, é que o Dalsim é muito bom, o Ryu também é muito bom, o Gili e o Ken é... Fica... É interessante também, mas assim, tem as sequências, né? Os golpes, as sequências não são tão legais, né? O bacana são os especiais. O Shoryuken de Fogo do Ken é bastante forte, né? E o Alek Fu, o Sonic Boom, né? Do... 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 Do Gili, também é bastante forte, né? Mas eu vou fazer o seguinte, nessa gameplay que eu vou começar jogando o D-Hyu, muito provavelmente eu vou morrer todas aquelas vidas ali, não sei. É... Tamo jogando hard, né? E daí se eu precisar trocar, talvez eu vá pro Dalsim, talvez eu vá pro Gili, aí a gente vê, né? Acho que eu tenho 4 créditos, né? 3 ou 4 créditos. Vamos ver se dá tempo da gente, né? Escolher mais algum personagem. E bora, né? Eu vou só dar uma pausa aqui, deixa eu ver. Vou baixar um pouquinho o volume aqui, beleza. Vamos lá, rapaziada. Então, de praxe, né? Vidinho ali atrás do... Da caixa de correio que tem ali, né? Vou colocar o controle na perna, que eu acho que é melhor. É, beleza. E assim, rapaziada. Então, tá aí o Ryu. Cena inusitada, né? O Ryu no Streets of Rage aqui, galera. Então, assim, ó. Você, né? Faz o soco e tal. Se você for fazer dois pra frente, o ataque, né? Da Hadouken. Da Hadouken. Da Hadouken Ryu. Cara, esse Hadouken é muito bom, cara. Quer ver? Vamos pegar um cara aqui. Cara, a quantidade de burdoada que o Hadouken faz assim é muito bom, cara. É muito legal jogar... Vamos jogar um personagem do Street Fighter. Street Sof Hedge, cara. É muito roubado, velho. Ah, e por isso que eu adorei, né? Adorei esta versão. E a galera já me deu feedback aqui no canal também, dizendo o seguinte. Tólai também tem a versão que fizeram que colocaram o Sagat, o Balrog, o Bison e o Vega. Se você der uma procurada aí na internet, você vai ver que também tem essa versão muito massa, cara. Tudo feito... Eu acredito que é tudo feito por fãs mesmo, né? Não tem nenhuma empresa aí por trás promovendo isso. O que eu achei legal foi que aqui no pacote oficial da SEGA está disponível esse mod, né? Esse mod foi acrescentado aqui no pacotão. Eu não sabia, eu não sabia. Eu fui dar uma olhada e falei, ué, como assim? Está disponível aqui? Já que eu tenho aqui, né? Já adquiri o pacotão, então vamos jogar. Vamos jogar porque eu quero zerar de Ryu. Então esse aqui é o Street Sof Fighter, né? Seria a combinação de Street Sof Hedge com Street Fighter, né? Street Sof Fighter. Muito louco. Vamos lá. E tem mais golpes, é claro, né? Se você apertar os dois botões juntos, né? Ele dá aquele golpe para trás, no caso, né? Se vier alguém por trás, você golpeia dando a rasteira. Então dois toquinhos ele vai correr também, nesse caso aqui, né? Na hora que você aperta o ataque, ele dá o Hadouk, né? Mas olha só quantos golpes você pode fazer. E é claro que a gente tem os especiais, né? Para a gente combinar, quer ver? Então se eu estiver parado e apertar o botão especial, ele dá giratória, né? E claro, daí se pega no oponente, aí que a gente perde life, né? Assim como no Street Sof Hedge tradicional, né? E se você apertar o botão especial puxando para frente, ele dá o Shuruki, né? Que é bastante forte, galera. Esse Shuruki aqui é bem forte. Só que é aquele golpe que independente de se acertar, né? Se você fizer aqui, ó. Ele vai gastar o nosso life independente de se acertar, né? Igualzinho no Street Sof Hedge oficial, né? Toma, ele, palhaço. Eita, olha só como é que engraçado que ele bate, né? Na verdade, eles pegaram os sprites do Ryu quando ele faz o arremesso, né? Quando ele dá o garrão no inimigo, né? No oponente, ele joga exatamente assim, né? Vem cá, ô, palhaço. Galcia, já era. Então sim, galera, é muito legal. Se Street Sof Hedge 2 já é maravilhoso por si só, né? Por conta das músicas, por conta do beat'em up, né? O conjunto da obra. E eu digo pra você, cara, que... Com esses personagens do Street Fighter aqui, ficou tão bom quanto, cara. Dá pra dizer até que é original, assim, sei lá. Porque combinou, eu achei que combinou. Não, não, peraí. É dois pra frente. Hadouken! Não, filho! Vem pra cá, vem pra cá, vem. Para de palhaçada, hein. Não, não, não. Vocês vão ver. Topo aí na toa aqui. Toma! Levei uma pra cá. Palhaço. Comerrou a vida aqui já, hein? A gente tá cheio das vidas mesmo. O objetivo aqui, galera, é a gente azucrinar mesmo. Os inimigos aqui gastando bastante. Especial. Deixa eu pegar o frangão. Toma ali a faca. Ui! Eu tô com a Hadouken, então. Cara, o Hadouken faz muito estrago, cara. Toma a facada. Joga a faquinha, beleza. Tudo funciona igualzinho, galera. Funciona igualzinho. A diferença, né, são os sprites dos personagens. Funcionagem. Ai! Toma! Morreu de Hadouken. Beleza. Vambora, rapaziada. Então tá no hard. A gente colocou no hard. Já, já a gente vai começar a sofrer. A gente não, né? Só eu, né? Eu que resolvi colocar no hard. Lá pra frente. Aí fica complicado. Ô palhação. É muito massa esse barulho, cara. Parece uma metralhadora, meus amigos. E o Ryu, particularmente, aqui. Se você agarra o cara, só que puxa pra baixo. Ele dá uma sequência de vários golpes. E na sequência... Depois que ele termina, você ainda pode emendar mais golpes teus, assim, né? Aí, a grande maioria das vezes, você consegue matar esses carinhas normais, assim, né? Uma única sequência de golpes, você já mata os caras, tudo, né? Olha lá, Donovan. Que é bem essa sequência ali, né? Muito da hora, cara. O Ken, você jogando com o Ken, você não tem o Hadouken, né? Então, é isso que eu senti falta, assim, tipo... Precisava de um golpe, tipo isso, né? Tipo o Hadouken aqui, que vai atravessando todo mundo que tá na frente, né? Só que o golpe especial do Ken, que é o Shoryuken de fogo, né? Apesar de que eu acho que os personagens não incendeiam. É bastante forte, cara. Nossa, a Electra não vai acordar mais, depois dessa sequência. Olha que massa, cara. Ai, velho. Ô, louco, fia. Calma. Toma, Hadouken, então. Toma, Hadouken. Hadouken! Já era. Ah, a gente tá com mais de nove vidas, né? Ele não mostra ali, né? Mas eu acho que ele guarda as vidas, né? Que a gente ganha acima de nove, né? Eu acho que sim. Toma, palhaço. Apertei muito antes. Toma, Hadouken, chefe. Olha que massa. Ó, mais uma vidinha. Nesse começo a gente ganha vida bastante, assim, né? Não, tio, não, tio. Não, 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 não. Pegar o frangão. Pra gente continuar dando o Shoryuken. Hadouken! Hadouken! Ele fala um Hadouken assim, meio brabo, assim, né? Ué, eu caí de pé. Hadouken! Ó, defendeu! Você é! Aê! Ai, cara, muito bom, velho. Muito bom. Por enquanto, estamos de boa aqui, né? Comecinho, é fácil. Aí, quando a gente chega lá na... A área industrial, aí lá o bicho pega, né? Lá fica difícil. Vai sofrimento total. E no Hard, então? Hum! E o outro que eu gostei, né, que eu falei que é o Dalsim, cara. Por quê? Porque o Dalsim, claro, tem os braços compridos, as pernas compridas e ele solta Yoga Fire, né? Vamos ver se vai dar tempo nessa gameplay de a gente jogar com ele também. O Guile, ele tem o chute, né, a gilete, né, o chute facão. E o Alec Fu, o Sonic Boom, só que eu não achei tão útil, assim, sabe? Ele não consegue golpear, dar tantos combos nos oponentes, mas pode ser eu, né, que não estou fazendo certo, né, galera? Pode ser isso também, né? Tem grandes chances de ser isso também. Não! Atropelou, safado! Vou descontar na barra do cano aqui, ó. Pronto. Ô, safado! Levando! Levando de novo! Paiasso do Storm! Não! Donovan! Vem cá, Donovan! Hoje não! Ô, filha da mãe! Beleza! Corre! Ixi! Pronto, já era. Muito lá, saco! Foi todo mundo! Oh! K.O. Caramba, deu certinho! Tá indo... Me atropelar? 3 5 aron 4 músculo 5 músculo 5 músculo 1 2 músculos 2 músculo Não, não, não. Caramba, vou morrer. Ah, eu não vou não. Nossa senhora. Isso, entra na fila aí. Entra na fila do Hadouken. Toma. Toma. Aparece aqui. Aparece ali. Descarte! Descarte! Desc Matar! Toma! Ultim condições! Consci Förstas! Uh! Descarte! Ante! Tem um lifezinho aqui. Nem lembrava que tinha um lifezinho aqui. Feia da mãe. É o próximo. Carro. Toma, Hadouken. Beleza. Aí aqui fora do caminhão tem mais uma vida pra pegar, né? Nossa, ele quebra aqui, né? E não chega na cabine do caminhão, né? Tem uma vidinha aqui, né? Beleza. Vamos lá, fila do Hadouken. Coitado dos caras, velho. Aí você agarra, puxa pra baixo, né? Que ele dá essa sequência ali, né? Você puxa pra baixo e aperta o botão, claro, né? Cuidado assim, ó. Finaliza. Muito da hora. Ó, filada mãe. Você calculou certinho essa rasteira, né? Porra! Você viu eu passando por exemplo do cara? Ué, porque eu saí correndo ali. Eu fui dar dois toquinhos pra frente pra dar o Hadouken, né? E por algum motivo eu não apertei o botão direito. Aí saiu correndo. Fugiu! Aqui já o chefe, né? O jet. Nossa, coitado dos caras, velho. Pegando o frangão aqui, né? Porque esse chefe não é brinquedo também, né? Traiçoeiro, safado. Olha, rapaz. Achando que não ia pegar esse golpe dele. Enquanto eu estivesse no meio da sequência. Mas pega sim, né? Ué! Choro que não pega ele. Ele tava invulnerável, né? Acho que eu tinha acabado de bater nele, né? Aí não pega. O bicho foi esperto agora, hein? Já foi uma vida. Ainda continuamos com nove vidas, né? Vem cá, safadinha. Toma, Hadouken, então. Não, não saiu o Hadouken. Ô, danado! Olha, o Choro que não pega. Nossa, galera! Olha o tanto que rancudo, velho. Mais da metade da barra. Por isso que eu tinha que ir roubado esse Choro Yuki aqui. Tá louco. Tanto do Ryu quanto do Ken. Mas eu acho que do Ken parece que ia ter mais roubado, cara. Ó, mais uma vidinha pra nós. Beleza. Vamos lá, estágio 3. Cara, que músicas maravilhosas, né, pessoal? Fala sério. Esse jogo é fantástico, cara. Ainda mais juntando os dois jogos que eu mais gosto do mundo, né? Street of Age e Street Fighter. Eita, nossa. Tô, tchau. Toma! Não, porra. Mas acho que não vai dar. Vamos morrer tudo, né? Pois. Leva o cano, leva o cano. Aí, aí, esse riômetro louco. Aí, chegamos no fliperama. Aí, sim. Quebrar as máquinas. Coitadinho das máquinas, né? Que dó, né? Oh, cara, você me bateu. Toma. O barulho das pancadas é muito bom, né? Olha que safado. Ixi. Não consegui cair de pé. Beleza. Onde você vai? Muito massa isso, né? Toma. Nossa, esse senhor shuruki... Olha, sobreviveu. Foi mais forte que o chefe, então. Que o chefe morreu com... Shuruki. Ai, caramba. Vai ver o... Cada personagem tem um ponto fraco. Será que não? A facada riu. Não, vai me dar rasteira, não. Safado. Ó, mas veja que o Hadouken tira, né? Impede... A rasteira dele, né? Não. Tá vivo ainda. Paiasso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que música, cara. Adoro essa música. Tá fugindo, ó. Tá fugindo, ó. Tá fugindo, o Hadouken. Ah, tu também tem Hadouken. Não, isso aqui é um Hadouken. Um shuruki, né? Ó, veja que dos inimigos comuns, o shuruki não tira tanto, né? Cadê? Mostra o seu Hadouken, hein? Isso aqui é Hadouken. Ai, que massa, cara. Vamos para os piratas ali, a flecha ali, ó. Piratas. Chegamos no navio dos piratas. Os piratas. Mirata. Adouken! Adouken! É uma vedinha ali. Adoken! Muito massa, né? Nossa senhora! Agora esses carinhas Esses samurais aqui São terríveis Olha lá, está que estrelinha ninja Me Olha Toma então, você leva uma de ser besta Pega a espada não Hanzo Não Eu sabia que ele ia pular para cima de mim, né, mas Não acertei ele com o Hadouken Voltamos para a praça Espero que tenha life aqui Tem pelo menos um lifezinho ali Ou será que não Tem Aí vem o Não 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 está parado aí não, meu Vixe Vixe Olha Caramba, essa mulher Não Essa vida já era Ah, filada, mas não alcançou a voadora, galera Mas veja que o Hadouken É muito poderoso, cara, porque Ele meio que cancela o golpe dos inimigos, assim, né Está vindo o golpe deles, você dá o Hadouken e meio que cancela, né Coitado desse chefinho aqui O Hadouken O Hadouken O Hadouken O Hadouken Também não, né, dá uns 10, ó Beleza Aí continuamos com 9 vidas lá, né Mas daqui a pouco eu começo a perder tudo Aqui, inclusive, tem uma vida secreta para pegar, né Hadouken Olha, tinha um lifezão aqui, galera Eita, lasqueira, hein É muito azar mesmo, mas é, isso acontece comigo o tempo todo Tinha um lifezão bem na frente Olha Toma, então Sai que explode Adoro Adoro essa sequência, cara Fica parado na minha frente Toma, então Vai, Rios O Rio, você sabe o caminho, não? Ih, chegando no chefe, ó Chefe não, é O alienígena, né Dono dos ovos, hein Olha, vejo que o O Hadouken, ele meio que cancela, né A rasteira do oponente, cancela vários golpes até O Rio é meio roubadinho aqui Morreu Só que tem uma vidinha bem aqui, né Chegamos Será que vai ficar só no Hadouken, nesse troço aqui? O alien Vai levar a Hadouken, alienígena O drukin não tira quase nada, né Oh, droga Você não avisou que você vinha Ah, e o Choroku não pegou Nossa, o tanto que arrancou Ah, não pega até a hora Porque até a hora que ele vai mais pra cima, assim, né Ué, não saiu o Choroku O Hadouken, alcançou Ah, filada mãe Pronto Nossa, quase que eu morri de novo Você é doido Ih, ó Não gosto daquele cara Uia, cara Não, correu por quê? O Hadouken, alcançou É pra correr, mas tudo bem Um lifezão Aí o chefe Chefe, você gosta de Hadouken? Joga esse negócio Ah Oh, ia Defendeu Socorro Caraca, velho O que o Choroku? Você aguenta o Choroku ou não? Ah, o Choroku faz um regaço Vem cá, vem pertinho, vem Oi, aí Ele ia dar um Choroku dele em mim Aê Só na roubalheira aqui, galera Eita, lasqueira Choroku é muito forte Só que eu perco o life, né Óbvio Vai ganhar mais uma vida Caraca, velho Vai demorar pra que o contador de vidas ali começar A contabilizar realmente quantas vidas a gente tem, né Acho que a gente tem mais de nove, hein Tô na canada Olha que safado, cara Encadou, novo ano Ah, eu apertei o especial, cara Não Vai que você faz com essa faca? Leva pra lá Toma Vai aprender A me respeitar, pô Olha que cenário lindo, cara Só no Hadouken Não Olha, cara Isto Pode não Pode não Isso aí Faz filinha pra levar a Hadouken Toma Co-chu Co-chu Isso não é Hadouken Não, para com isso, cara A magiazinha dele nem é Mal aparece a magiazinha dele Ai, ai, ai Chegou os caras da rasteira Chegou os caras da rasteira Muito mal Que safado Nossa Já se faz mais uma vida Não 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 O problema é que o soco do rio é muito curtinho Braço curto Toma Toma Bada o cano, então Toma Cadê você Cadê você, cara? Pois Não Pega o dinheiro E fica trocando cano pelo cano Aí Fazer a limpa Só na barra do cano Ai Você quebrou o meu cano Quem chamou vocês aqui? Toma Toma Vixe Levantaram e já tomaram susto Venha Vocês não são para o Hadouken Vai Vizinho Mais um Beleza Nossa Olha lá Vai tudo live Olha 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 o tiquetor Quantos? Um Ah, não Ah, aqui começou A apelação Espera Não quer sair Hadouken Mas Acabou meus Hadouken Vixe Safado Cara Ah, não Filho Não Não Tem um braço Muito curto Esse Rio Tá louco Nossa Olha o controlado que ele tem, cara Big Ben Bem 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 O choro que nos caras no chão Não tira muito Não, não Pois Ah, aqui é o elevador, né Beleza Subterrâneo Vamos lá, Rio Você está indo bem, está indo bem, Rio Ação fila Beleza Chega levando o Hatuk Não pegou não Ah, pegou só em um Biático, biático Nossa senhora, atravessou todo mundo Ai, que caramba, é uma metralhadora de golpe mesmo Nossa senhora Cadê o Hatuk Não dá tempo de falar Hadouken Porque vem tanto barulho de porrada Ah, vocês estão de uniforme, todo mundo amarelinho Beleza Ah, fila da mãe Está muito sem graça, cara Ih Ele deu o Hadouken dele Só porque eu tirei sarro do Hadouken dele Olha Nossa, apareceu um negócio na tela aqui Esbarrei num botão aqui Bora Estamos com nove vidas, pessoal Ofe, Maria Mas vamos que o jogo é longo Ih, rapaz Aquele cara Socorro Deixar ali o O lanche Para depois, né Vem cá, cara Toma, Hadouken O Abadedé Não Vou tentar fazer uma firula Que massa, cara Toma Tudo tem chance, cara Olha aí, ó Coitadinho dele Não Ah, vem que eu te dou o Hadouken Ah, vem que eu te dou o Hadouken O cara atira muito Nossa Isto Vem que eu tenho um antiaéreo ideal para você aqui Agora eu entendi, galera Quando o Hadouken pega no ar Os oponentes Bom, pelo menos Isso aconteceu Nos chefes, né O chefe vem de cima Aí você dá um Shuriken Pega o cara no ar Parece que tira bem mais Do que pega no chão Hum Bom saber Bom saber Afinal de contas Vai vir mais chefes, né Voando e tal, né O próprio Jet Vai vir de novo, né Toma ali Nossa quanta gente Não 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 Pode deixar o Gordinho levantar Não O quê? Vê que levanta tão Demoram tanto a levantar Triturado Ah, o cano arranca mais Nossa, ele conseguiu sair Filha da mãe, cara Desperto, hein? Traiçoeiro Toma ali Ai, o barulho é muito satisfatório Eu gosto de falar assim, né? O som da porrada é muito satisfatório, cara Ah, velho, quem te chamou aqui, cara? Tá muito chato Esse cara é metido a Ryu Pra ver que ele tem mais músculo Do que eu, né? Morreu também Ei, olha lá, tá vendo? Deu o Hadouken dele Vim pra cá, né? Biático, biático Toma, pai Bora Vai ter chefe aqui pra frente, não vai? Ah, esse cara, velho Toma Muito massa o barulho da... O barulho do Shoryuken é um som diferentezinho, né? A forma que é mais grave, assim Opa, aí sim Bate não Nossa senhora Espera que eu vou perder meu lanche Ou será que a tela não vai mais? Vou pegar aqui, deixa eu ver Vem mais capanga Acho que não Nossa Defende aí, vai Toma Wayne Fazer aquele esquema, né? Ih, no chefe não funciona Fica dando suquinhos compassados, assim, né? Ô, tá segurando muito meu Hadouken, cara Não Perdi duas vezes o life Nossa, vou perder pra ele Ah, agora tu tava distraído, né? Aê Ai, ai, me deu um life o jogo Aqui não tem vida escondida? Acho que não Ih, ó Me deu, foi uma faca Faca não É espada, pô Mano, é faca Nossa, tira muito, né? Essa espadada que tira muito life Já era Uma espadada Ih, rapaz Só que esse chefe não deixa acertar, né? Olha Na verdade eu não vi o life dele Não Acho que ele tinha um life, né? Naquele baú, ali naquela caixa Toma, palhaço Agora que eu descobri que o Shoryukin Quando pega o cara no ar Tira muito life, né? Quer ver que tem uma Life ali, galera? Ah, é um lifezinho Não sei se eu ia conseguir me salvar Só com esse lifezinho, né? Tô esquecendo de usar essa rasteira aqui Se bem que, né? Não sei se acerta fácil Toma, palhaço Ih, aquele cara vai ficar jogando granada, né? Ô, louco Assim não se faz Isso não se faz Olha, cara Ele é muito rápido, né? Não Peguei a A coisinha dele Tivei uma faquinha, né? Nossa senhora Ferrou Ué Não consegui cair de pé Vixi Ô, louco Ah, não Espadado, não Aí você foi longe demais, cara Uia Toma 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 Ó, sempre que ele sair da tela Ele vai meio que pular na tua frente Assim, né? Ó Toma, palhaço Me dê life, jogo Chefe Música de chefe Tô frito 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 Isso sempre, mas sempre acontece comigo O Life está ali para pegar, você vai morrer Só tem uma chance de pegar o Life É claro que eu não consigo Ai, filha da mãe Nossa Ô tio Eu vou pegar, né? Ah Vem, vem dando esse pulinho aqui que eu vou dar um Chorú Ah, filha da mãe Que ódio R-Bur Ah, eu apertei e não deu tempo Tirou um pouco Uia Está todo brabo agora A gente está começando a perder vida, hein, galera Não, não Vai em cima do chefe, isso aí Ué, caramba Não dá tempo Vou morrer de novo Ah Eu achando que o Hadouken ia conseguir evitar esse socão dele, não evitou nada Olha aí, ó Pegamos no ar, certinho, né Que era o que eu queria fazer antes Toda hora eu não estava com o sininho, galera Ai, agora perdemos bastante vida, hein Me dê vida, jogo Obrigado Obrigado Atendeu nossas preces Ai, ai, ai Agora está ficando difícil Daqui para frente, né O jogo é pedreira Ai, eu lembro dessa parte da praia aqui Ah, velho Vai jogar estrelinha Lá na sua mãe Oi Ô, louco Isso, todo mundo entra na dança Pula aqui, vai Foi Não morreu ainda Ai, veio o irmão dele agora Nossa, ó Corre, Rio Corre, foge Ah, ó Ó, a Duke não pega isso, né Ih, ó O cara é O cara é ninja Pô, me larga, tio Tá falando qualquer coisa ali Salve Esse golpe dele Seu safado Peraí, deixa ele chegar Pô o pé no chão, né Isto Geniossai Já era, palhaço Aqui havia uns Os Joyhigashi, né Nossa, peraí Roscou ali, pessoal Não Ai, muito massa O som da pancada Isso aí, vamos fazer filinha Vamos pra lá Vamos pra lá Todo mundo Lá pra direita Isso aí, ó Lá pra frente Não Não queira Isso Ó, esses caras aqui, velho Esses caras terríveis, né Devem quatro Espera Eles não deixam Juntar Ah, deixou Isto Nossa Meu pai Vai pra lá Não, tio Condor Isso é nome? Condor Tá, Condor Bora Me dê life Aê É dos grandes Isso aí, ó Sem largar Sem largar Safado Vixi Esse é brabo Cretino, velho Queria quebrar Que enrosquei Tinha life Aqui Não Ah, filha Ó Que ódio Ah, meu Deus do céu Isso aí Entra na frente Uia, cara Levei Foi um Hadouken Ali Eu puxei pra cima E apertei, pô Pulo pra cima Mas eu acho que aqui Não vai ter life, não Só dinheiro Morre Morre Sobrou Meu arqui-inimigo Que também sabe da Hadouken Beleza O Cocaco Cocaco Ai, não Gordinho Não Peraí, peraí Deixar o gordinho Pra vir Depois, né Ferrou Ferrou Ele fugiu Fugiu Da Não Acabou meu life Quando ele começa a soltar fogo Pelas ventas Pelas ventas não Pela boca Sai da frente Daí, né Nossa, estão vivos os dois ainda Cara, esse daqui tem muito life, né Pois Mas tem um Choroquim A toa Até Nossa Que isso, meus amigos Ah, Tola Deixa você ver Não viu a bomba, não Porque Vixe Vou morrer Um lifezinho De nada Não Foi puro reflexo Ah, danada É, gente De tudo quanto é lado Pessoal Não Dá Hadouken Rio Dá Hadouken E aí Tem um ir atrás Oh, meu Deus do céu Faz isso não, mulher Faz isso não E larga, tio Pronto Chefe Mais uma vez Teneiro Mais dinheiro Barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Tá, vou ter Vou ter Até ela vai me ajudar, né Ih, rapa Não Na verdade, acho que só precisa matar um deles, né Não deu tempo Ah, safado Esse jet é um xarope, cara Aí, ó Pegamos no ar Nossa Que não mostrou Deve ter tirado muito life dele, né Aquele shuru Que acertamos ele no ar, né Por isso que foi só mais uma Uma pancadinha Já levou ele Boa Me dê vida Me dê vida, jogo Quatro vidas, galera Ai, 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 ai Lembrando, né Que tá no hard E eu coloquei nove vidas Pra gente começar, não é Mesmo assim Tô apanhando, apanhando Apenhando Apenas Cadou no van Aduque Essa parte industrial aqui, galera Nossa senhora Aqui é um traumatizante Beleza Que tá no ar Que bom! Acabou! Hado! Acabou! Ahu! Acabou! 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 Adoki! 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 Buffete Boa Olha que safado Oportunista Beleza Live, hein, bomba Hadouken, 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 Hadouken Nossa Senhora Me dê meu cano Beleza Melhor arma do jogo Canada na cabeça Faz isso não, mulher Uma vida Olha que beleza Oh, louco Tá tudo se mexendo aqui É que é difícil Não era pra pegar Nossa Mais uma mulher Ah, não Mãe encrenqueira Oh, louco Hadouken Acho que eu vou morrer Isso sim, ó Ferrou Nossa, mãe É que é difícil Ferrou, pessoal Ferrou Não, não Foi dar Acabalhada por cima do cara Ali Hadouken É que essa Essa esteira Atrapalha demais Cara Empurrando Tirando a gente Da posição Aí a gente leva Contra-golpe, né Não, não Saiu Toma Toma Não saiu de novo Ah, não é possível Corre Meu Deus do céu Olha, cara Eu nunca sei quando ela vai dar espetada Espetada O que eu digo Oia O chicote Vem cá Agora tu vai ver Cara, olha só Foi tudo minha vida, velho Tô frito, galera Daqui eu não passo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Que liga Vem cá Vem cá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Tá Roduque Pelo amor de Deus Ajuda 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 Tá me evitando, né? Olha, cara. Ô, louco. Beleza. Os caras são terríveis aqui, pessoal. Ah, nossa. Olha quem tá ali. Não. Quanta burduada que eu levei. Ah, cara. Eu nunca sei quando é que ele vai descer rápido e quando é que ele vai descer devagar. É, tipo, ele demora pra descer, sabe? Eu tô sem life agora? Ah, você é, Adokin! Toma na cara. Peraí que você vai levar um Shoryuken agora. Peraí. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, não é possível! Ó, veja que o Shoryuken, né? Quando ele vem reto, não tira tanto, né? Mas quando ele tá lá em cima... Tira bastante. Toma xeratório, então. Rapaz, pessoal. Depois nós vamos dar o sim, hein? Nossa senhora! Safado! Ah, não é possível! Cara chato, velho. Olha aí! Cê é doido! Última vida, hein? Tá muito saidinho. Sobe, eleva. Tá no canto aqui. Se chegar perto, leva a Hadouken. Toma! Muito mal. Não. Não. Eu perdoe! Eu perdoe! Eu perdoe! Não, tio. Foge, foge, foge. Foge enquanto é tempo. Raptor, o nome de um deles. Cara, tem muito life, velho. Olha. Atravessar ele no Hadouken. Nossa. Seu braço mesmo. Você viu, né? Ainda conseguiu me dar um tapa no final. Agora eu perro. Cara, agora eu tô frito, pessoal. Daqui eu não passo. Aí, ó. Vamos dar um sim agora, hein? Vou colocar meu nome aqui. Dois continuos só, rapaziada. Ai, ai, ai. O legal do Dalcim é que ele tem esse... Esse salto que ele vem girando, né? Olha, e quando ele pega uma arma, né? No caso da faca, na verdade, né? Dá a facada lá adiante, ó. Olha que massa. Não, senhor. Olha só na facada de longe, pessoal. Que massa, né? Não, ninguém vai chegar perto, não. Vai levar a facada... Pula! Me acertou. Leva a facada à distância. Rapaz. Morreu, né? Ah, safado. Conseguiu... Toma Yoga Fire. Não tá vivo ainda. Você deve dar um estoquinho, né? Você faz a rasteira daí, né? Ah, cara. Ó, mas essa... Você pula, né? E puxa pra baixo e desce girando, assim, ó. Só ia. Já era só. Ih, não acabou. Segurar minha faquinha. Ah, agora vem os robôs, né? Vish! Vish! São dois, não são? Nossa, agora eu tô frito. Oi! Nem lembrava que eu existia esse golpe. Nossa, agora eu tô frito. Vai umas cinco vidas só aqui. Vai, Dalsim. Bate de longe, Dalsim. Molecula 2. Não, molécula é o nome deles. O nome de um deles, ó. E o partícula e o molécula. Ah, entendi. Ah, entendi. Isso aí. Arrebenta ele no Yoga Fire. Nossa, senhora. Yoga Flame. Agora que eles vêm pra me cercar nessa fase, né? Ah, cara. Ô, louco, eu pulei. Não. É. Funciona a facadinha neles. Porque não muito, né? Oi, filho. Oi, filho. Ele tem antiaéreo. É. Tem antiaéreo mesmo. Não dá pra ir pra cima dele, não. Pulando, pelo menos, não. Corre, Dalsin, corre, Dalsin Essa rasteira dele não é tão boa Pagamos uma vida Rapaz, a rasteira dele, né, ele podia acertar várias vezes, né O Ryus faz dois pra frente, né E o ataque, ele dá o Hadouken, né Vocês viram que atravessa todo mundo Mas no caso do Dalsin, não, ele vai dar a rasteira Acerta uma vez só, né Nem é forte, na verdade, é bem fraquinho Então, o legal é que cada personagem tem uma característica diferente aqui, né Ah, mas eu acabei de te matar, pô Toma Toma, Croc Vai ser só assim agora Beleza Devia ter feito isso antes, né Calma que eu tava lembrando ainda, pessoal Como é que vai Como é que eu jogo com o Dalsin, né Parece que é cerca mais longe, né Não parece Ah, não Ah, não Não, tio Oh, tio Toma, Yoga Fire, então Vixi, nossa Beleza, pegamos os dois juntos O cara vai me matar, velho Ou não, né Beleza Agora precisava vir um lifezão Ih, não vai vir Vai vir um monte de gente, isso sim Porra, meu Vixi é corajoso, né Olha, rapaz De céu Yoga Flame, então Yoga Flame acerta pra trás e pra frente, viu, galera Vai, Dalsin, vai, Dalsin Não Cara chato Só na manha, então Vai, só na manha Cara chato Ai, ai, ai Cara, o Dalsin é bom pra caramba, velho Ó Nossa senhora Já era Caraca, velho Não, não Botei arremessado Ixi Vixi Vixi Contra esse cara aqui Ele não tem como fazer, não Não, deixou agarrar Ô, louco É a Zora E veja E veja a Zora aí Pra me dizer a Zora Cala a boca Eita, diabos Peraí Pode não Ai, eu vou ficar dançando aqui até quando? Nail Nail Ah, não pode pegar Ah, não pode pegar Não, não Assim que levantou, né Tem a barra A barra inteira A barra inteira ainda O cara não tira nada Boa 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 Vixi Ué Ah, ele tem duas barras, galera Tem o número dois ali, né Agora sim Isso, isso, isso Safado Olha, cara Defendeu Ah, não Vai dar o sim Ele não colocava muita fé no da alcinha aí Ó, bicho É Nervoso, rapaziada Sai daí, não Vixi Não mais gente Não Vixi Agora eu tô frito Será que Esse golpe que pega nele Ele tá paradinho Pega Ixi Mas ele tem aquele Ele golpe do tipo Sai de cima de mim Toma Ó, mas aqui nós Deixamos ele meio besta Assim, ó Faz assim E toma aí O gafalho Beleza Ah, chegamos, pessoal Chegamos Na sala do homem Será que o da alcinha vai conseguir Vencer o Mr. X Isso é inédito, hein Ah, vem, Shiva Vem logo, vai Vem que eu não tô com a brincadeira, não Ih É assim, é? Ih Ih, rapaz Vem, pega os golpes nele 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 Cabeça o Shiba O Shiba aqui que tá doendo até Ai, cara Toma Yoga 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 Ô, louco Aí foi bonito, hein Morreu Pode vir o senhor Pode vir o senhor agora Vem o senhor, vem o senhor Mas é assim, né? Não, interrompeu Ha, ha, ha Nossa Nossa Não, tio Tomei o Yoga Fire Ai, ai, ai Ah, safado Como que não acertou ele? Isso, isso, isso Ah, ha Enchei ele de burdoada Ah, deu pra você Como é que pegou? Ainda bem que não tira tanto life Ou Ou depende do jeito que acerta Sei lá Vai, dalsinho Vai, dalsinho Isso Isso, dalsinho Destrói ele Ah Boa, rasteirinha Não, tiozão Ah Foi-se a vida Última vida com o Dalsy Ai, Dalsy Botava fé em você, Dalsy Não Não Não, eu apertei pra dar Yoga Fire Ah, velho Esse golpe dele é muito roubado Cara Vamos lá Bota o nome Quem que a gente vai agora? De Ken ou Guile? Será que eu arrisco ir com o Guile, cara? Vamos com o Guile? Vamos lá Último continue Ah 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 Foi um golpe, pessoal Olha o Guile todo, né? Cheio da panca Assim Vou resolver essa parada Vai dar um Alec Fu E já mata Ai, cara Pedreira, hein Pedreira Aí foi legal Foi divertido Tipo, só golpes diferentes, né? Tipo, diferentes pra este jogo, né? O que Street Fighter tem a ver com o Street of Legends? Cara, nada, né? Quer dizer, agora tudo, né? Tá aí, vou botar A também Não precisa colocar nome, não Tá aí o final mais uma vez, né? Vocês já conhecem o final, né? Foi mais pra divertir aqui, galera Mostrar pra vocês que Existe, então Essa versão com essa modificação, né? Com os personagens do Street Fighter Mas dá uma procurada também no YouTube Procura aí no Google Você vai ver que também tem Pra baixar Você consegue baixar É, ROM É Pra Mega Drive Com É, o Sagat, o Bison Balrog e o Vega Deve ser bem legal também, né? Deve ser bem legal Quem sabe mais pra frente Eu trago aqui também mais uma gameplay Com os demais Beleza? Um grande abraço, pessoal Muito obrigado a você que assistiu Aqui no final, claro Sempre sugestões de outras gameplays aqui Relacionadas ao tema Que eu vou deixar aqui pra vocês Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri